De regresso ao Projeto Empresa para lhe mostrarmos outros negócios que estão a marcar a atualidade. Impulsionar a indústria cosmética portuguesa é um dos objetivos a que a Filipe Baia Almada se propõe. A marca diferencia-se das restantes em Portugal pela matéria-prima em que se baseiam os produtos cosméticos que cria. O leite de burra, uma matéria-prima rara e cuja utilização na indústria cosmética mundial é reduzida, mas com qualidades reconhecidas. A Filipe Baia Almada produz o leite de burra em pó, a melhor forma de aplicar a matéria-prima na indústria cosmética. Miguel Ferreira de Carvalho, Filipe Carvalho e Jorge Leal Barreto juntaram-se neste projeto. A marca nasceu em novembro do ano passado, mas o projeto esteve a ser desenvolvido durante dois anos. A ideia surgiu da produção de leite de burra por um único motivo, é algo que não é novo, é algo que já existia, que era reconhecido pelas suas qualidades, tanto em indústria farmacêutica, como cosmética, como alimentação. Nós apostámos um pouco da cosmética, achámos que era um produto espantoso, como já disse, mas que não estava disponível para a indústria cosmética, não havia um acesso fácil a esse tipo de produto. E foi assim que nós surgimos, com essa ideia de tornar um produto mais disponível, para produtos de grande qualidade. Os animais são parte essencial do processo. O centro de produção da marca situa-se numa quinta, perto de Coruj, com cerca de 50 burras, todas da raça mirandesa. Um dos motivos de orgulho da marca é o facto de ser 100% nacional. Nós temos essa qualidade, defeito para alguns, mas qualidade para nós, que gostamos do nosso país, gostamos da nossa terra, gostamos de ser portugueses e gostamos de mostrar que Portugal faz bem. A indústria cosmética em Portugal não é muito reconhecida, é uma indústria relativamente pequena. Nós achámos que tínhamos uma matéria-prima diferente, uma marca diferente, e que podíamos apostar em dar mais um skill à produção nacional, à produção portuguesa. A Filipe Baia Almada candidatou-se ao CREN, mas não teve acesso aos fundos. Nada que tenha desmotivado o trio de sócios, confiante no sucesso do projeto que tem em mãos. Nós vimos que o nosso projeto estava muito bem fundamentado, quer em termos de fundamentação propriamente dita do produto na área da cosmética, nomeadamente também em termos de plano financeiro, mas barrou a nível da parte da distribuição, que era um projeto, portanto, dirigido à internacionalização, e obrigávamos a ter distribuidores e era coisa que nós, obviamente, estávamos à procura. E, portanto, acabámos por não ter acesso ao projeto CREN e lançámos, portanto, por nós próprios e não estamos arrependidos. A marca lançou inicialmente uma gama de três produtos, o leite corporal, o creme de rosto e o sabonete. Mas alargar esta gama é um objetivo e, no próximo mês, vai ser lançado o creme de mãos. A marca, que tem um acordo de distribuição com as lojas Wells, aposta sobretudo na exportação. Austrália, Estados Unidos, Angola, Áustria e, mais recentemente, a Rússia, são alguns dos países onde estes produtos já chegam. Os responsáveis da marca investiram 70 mil euros neste projeto, mas esperam atingir o break-even já este ano, com uma faturação entre os 120 mil e os 150 mil euros. Crescer ainda mais está no horizonte. Temos, neste momento, no nosso plano, nestes primeiros anos, crescer e atingir uma velocidade cruzeiro, triplicar e quadruplicar esta faturação. E, depois, vamos vendo que, realmente, com a parte da internacionalização, é que é, realmente, o nosso enfoque fundamental. Obviamente, com a presença em Portugal, já estamos na Wells, que é a maior distribuidora de dermocosmética, mas também nas farmácias e em algumas perfumarias. Também é isso que são os nossos objetivos, mas, fundamentalmente, o enfoque da exportação. Sem planos para abrir uma loja própria, a Filipe Bayalmada espera estar em breve no mapa da indústria cosmética mundial.